E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos saber, bolas posicionadas, de olho na sua aposta e boa sorte, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. Dia de sorte, com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola verde, número 03. Verde, 03. Você ganha a partir de quatro acertos no dia de sorte. Bola verde, número 23. Verde, 23. Amanhã, às 19h, tem Loteria Federal e às 20h, tem Mega Sena, tem Quina, tem Super 7. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Foram sorteados quatro números, faltam três, você ainda tem chances. Bola branca, número 20. Bola branca, número 30. Branca, 30. Bola branca, número 30. A última dezena sorteada. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. E agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Bola verde, número 13. Bola verde, número 13. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 501 do dia de sorte. 20, 03, 23, 18, 30, 24 e 13. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada pelas auditoras populares. Aqui, a Gleidiana e a Lucindra. Agora, passaremos ao sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Globo, número 6, aí no detalhe. Vamos lá. Valendo. Globo, carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Qual será o mês da sorte? Bola verde, 03. Verde, 03. E o mês correspondente é março. Março é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa.